A minha família sempre me incentivou muito, trazendo referências, sempre dando novas experiências. Eu cheguei a fazer vários cursos no curvo velho, desde que eu era criança, tanto nas artes plásticas, quanto também de musicalização, de dança. Então esse universo da cultura sempre esteve presente na minha vida. Primeiro eu comecei desenhando em papel, em caderno, depois eu fui para telas, depois telas cada vez maiores e eu passei a pintar, a desenhar em paredes. E no início eu pintava tudo completamente com pincel, depois eu também entrei em contato com o grafite e comecei a usar essas técnicas mistas. Hoje em dia eu já faço muralismo, faço murais cada vez maiores. E dos espaços internos também foi migrando para os espaços externos, para as áreas públicas. Então cada vez mais trabalhando com esse muralismo comunitário, que é trabalhando com a comunidade e para a comunidade. trabalhando também com formação, com oficinas, nesse mundo da arte, educação, formação, transformação. Eu também tenho outros suportes experimentais. Então eu já fiz interferências em móveis, em imobiliário, também em peças de roupa, com estamparias, tanto pintadas à mão quanto feitas digitalmente. As artes digitais também, ilustração para a capa de livro. Mais recentemente, fotografias experimentais e pinturas corporais, trabalhando junto com performance. O universo amazônico sempre esteve presente no meu arcabouço do imaginário criativo. As pessoas, os animais, a natureza, o rio, a terra, tudo. Porque quando se fala em defender a Amazônia, às vezes as pessoas falam pensando muito no meio ambiente, o que não está errado, mas esquecem das pessoas que vivem nela. E, para falar a verdade, eu nem separo isso, assim, de falar natureza, meio ambiente. Para mim, todos os seres vivos estão incluídos nisso, porque a gente percebe que é tudo interdependente. Nos últimos anos, a gente teve esse crescimento do negacionismo, do negacionismo da ciência, do negacionismo climático, do negacionismo das desigualdades sociais, o crescimento dessas violências, dessas exclusões. E não dá para fechar os olhos. Eu procuro usar a arte também para causar essa reflexão e é um instrumento como eu também acabo aprendendo mais sobre isso. Eu sou Lenu, sou artista visual. E a arte, para mim, é a forma como eu vejo o mundo e como eu me comunico com ele. Então, é uma condição de existência.